Foque naquilo que vai levar você a alcançar aquilo que você deseja. Problema existe? Existe. Tá difícil? Tá. Mas eu fiz a opção de focar naquilo que vai me ajudar, aquilo que vai me desenvolver, focar no meu cliente, trabalhar mais, diferente, dar atenção verdadeira pro meu cliente, ter uma vontade genuína de transformar a vida do meu cliente, entender que o meu cliente não compra o meu produto nem o meu serviço, compra a transformação que o meu produto ou o meu serviço vai fazer, vai impactar na vida dele. Então eu optei em focar naquilo que vai me levar pro meu sucesso. Então isso funciona muito pra mim, mesmo diante de um cenário difícil, de crise, de recessão, mas eu acredito que em 2016 vai ser um grande ano, vai ser um grande ano e eu tô aqui pra fazer a diferença. Vou pedir até tempo de adicionar uma ideia, se você acha do outro lado da telinha, quem que é mais forte? É o sol ou é o raio laser? Pensa aí, 3, 2, 1... Ah, o sol? Mentira! Coloca um papel na calçada agora, quem que queima ele? É o sol ou o raio laser com aquela lupa? Capitou? Foco! Pense nisso em 2016. Terceira saideira atitude pra galera, Guilherme? É isso aí. Nós estamos vivendo a era da atenção. Hoje nós somos impactados o tempo todo por alguém querendo vender pra gente. Seu celular, Facebook tem um monte de gente querendo vender. Você vai no restaurante, o guardanapo tem alguém querendo vender pra você, fazer um comercial, a conta tem alguém querendo vender pra você, no rádio tem alguém querendo vender pra você. Então, até é, nós estamos vivendo a era da atenção. Então, o seu cliente, ele tá o tempo todo sendo impactado por diversas empresas, por diversos profissionais. O guardeio de informação, né? O guardeio de informação, exatamente. Então, nós estamos disputando, não cliente, mas a atenção desse cliente. Aí, minha pergunta pra você é, como que você chama a atenção do seu cliente? Show! É isso que você deve perceber. Qual que é o seu diferencial, né? Qual o seu diferencial? Sua marquinha registrada. Qual o seu clube? Sua proposta única de valor. Show! Entendeu? O que que diferencia? Por que que eu vou comprar do Guilherme e não do João? Então, é isso que você precisa entender. E mais, sai do óbvio. O seu cliente, eu trabalho muito no mercado imobiliário, e as empresas, muitas empresas ainda insistem em impactar o cliente com panfleto, com o homem, com o bandeirado na rua, com estande de vendas. Quer ver um exemplo simples? Por que que as empresas, muitas vezes, não fazem, em vez de fazer panfletagem na rua, não convidam um cliente para terem, usufruir da área de lazer do empreendimento? Para um coquetel, para um café da manhã. Às vezes, o cliente, deixa eu dar um exemplo, o cliente, às vezes, o André, por exemplo, o André quer comprar um apartamento aqui em Campinas. Nós sabemos que as grandes empresas, os grandes consultores estão com imóveis prontos para a venda. Então, as áreas de lazer estão todas prontas. Por exemplo, André, você é um potencial cliente, eu identifiquei aqui que você é um potencial cliente, isso internamente. fazer o seguinte, você vai trabalhar em cima do problema do seu cliente. Vou botar aqui o problema do seu cliente, no caso do André, é uma área de lazer, uma churrasqueira. Convide quem você quiser. Um dia que a área de lazer do nosso empreendimento é seu. Show! Deixa ele trazer a experiência. Vivenciar, né, Guilherme? Vivenciar. Deixa ele curtir um dia. Vai ter muito mais impacto, por exemplo, do que uma panfletagem de rua, do que, muitas vezes, um anúncio. Então, o que você precisa fazer? Gerar experiências positivas para o seu cliente. Show de bola! Terceira, então, anota aí, cara. Qual que é a experiência? O momento único que você está propiciando.